Festa para a Goiânia do Limeão! Festa anti-Argentina para quem anti-Argentina é no Brasil inteiro! Regista mesmo, se ilustrou! Dá uma olhada no piso, na velocidade, o motor na frente, o Almeão, jogador no Nilsesto da Inglaterra, jogou a bola na entrada da área, quando o Flamengo chegou, já tinha saído o disparo do Santos!